De volta com o Esporte Guará, deixa aí o assunto agora é Sampaio Corrêa, Sampaio Corrêa que de repente entrou numa crise, muita gente acha que foi de repente, mas na verdade é uma sucessão de erros. O jogo de amanhã vai ser comandado por Arlindo Maracanã, que até outro dia estava afastado, até outro dia estava afastado, desculpa, porque eu estou com a cabeça de sábado, de sexta-feira, sábado depois da manhã, amanhã que é sexta ainda, calma garoto, então o técnico caiu, o técnico caiu, eu te pergunto, Dejaí, esse garoto que veio, deu um sopro de vida a mais ao Sampaio Corrêa, mudou o Sampaio, porque o Sampaio era um com o Diá, Diá Cheirinho era uma situação e ele veio e trouxe outra situação. Você vai nas redes sociais, a torcida toda é elogiando, é o que menos tem culpa e tal. Agora eu vou para a parte técnica, o cara que entende de bola, embasado e que viveu aquilo. O que aconteceu com o Sampaio Corrêa e o que aconteceu especificamente com ele e o que você acha, por que ele caiu? Eu acho o seguinte, além dos resultados que não vieram, principalmente no Brasileiro, duas semanas atrás ele conquistou o título da Copa do Nordeste, mas no Brasileiro da Série B já são seis jogos sem vencer e isso, queira ou não queira, pesa na decisão da diretoria, há a cobrança por parte de um conselheiro, a gente sabe que o Sérgio Frota que manda, mas o Sérgio às vezes vai muito pelo ouvido de algumas pessoas. Em relação ao trabalho do Roberto Fonseca, eu acho que foi injustamente a sua demissão. É um treinador que chegou, pegou um time que tem, para mim, só 11 titulares, a partir do momento que ele perdeu oito jogadores, aqueles jogadores que entraram não corresponderam e a culpa não é dele, porque quando ele chegou esses jogadores já estavam aí. Então assim, de fato, eu acho que o Sérgio Frota tomou uma decisão precipitada ao demitir o Roberto Fonseca, não porque está trazendo o Paulo Roberto, que também é um treinador competente, foram cinco anos à frente do São Beto de Sorocaba, é ele que estava desempregado, foi demitido há cinco rodadas atrás. Que fez um bom trabalho, levando o São Bento até a Série B, que tem indiscutivelmente a maior longevidade dentro do futebol brasileiro. Agora, você está falando e falando bem com propriedade, não era para ter demitido o cara. Não, eu acho que é o que menos tem culpa. Agora é o seguinte, está chegando uma nova comissão técnica e tem jogador que vai sair, e tem outros que vão chegar. Mas de fato, eu acho que essas últimas apresentações do Sampaio Corrêa, atuações até alguns jogos jogando muito mal, outros até de repente tendo um equilíbrio, mas pecando em algumas coisas e cometendo muitos erros, não se deve ao fato do Roberto Fonseca ter um esquema no 4-1, 4-1, ou colocar um, ou de repente mudar para um 4-4-2. Foi justamente pela falta de opção, pela falta de peças. Muitos jogadores importantes no departamento médico, e isso fez com que a equipe, eu acho que diminuísse o ritmo, e principalmente, eu acho que deixasse de apresentar aquele futebol competitivo, de marcação forte, de transição rápida, e principalmente para ter o controle do jogo. E faltou isso ao Sampaio Corrêa a partir do momento que perdeu vários jogadores. Agora um elenco que tem 34 jogadores, o DJI falar realmente que só existe os 11 titulares, e fala com propriedade, porque jogou bola, é realmente muito complicado. O menos, o que menos tem culpa caiu, está chegando um que é competente, mas não faz mágica. E eu vou te mostrar agora, provar em números, como é difícil o caminho do Sampaio Corrêa. Eu não estou falando nem para o acesso, é para não cair para a Série C. Antes de falar dos números, só em relação ao Paulo Roberto, ele foi demitido para o São Bento, somente uma derrota. Em 12 jogos que ele dirigiu a equipe na Série B, foram 8 empates, uma derrota e 3 vitórias. Claro, é um treinador que o time dele empatou muito, mas com uma derrota ele foi demitido. Olha só. Coloca os números aqui na tela. A produção fez aí um estudo apurado, aprofundado, do que o Sampaio Corrêa tem que fazer. Não é para o acesso não. Isso que você está vendo na tela é para não cair. Vamos lá. Sampaio na Série B, são apenas 16 pontos para 17 jogos. Aí vem pontos para escapar do rebaixamento. Você tem que fazer 45 pontos dos 21 jogos restantes, ou seja, 9 vitórias e mais 2 empates. Traz para mim. São 43% para escapar da zona de rebaixamento. Aí, você torcedor tem que entender o seguinte. Dos 21 jogos que tem, Sampaio tem que ganhar a metade, cara. Pelo menos 10 vitórias. A metade, a metade o Sampaio tem que ganhar, ou seja, contagem regressiva. A partir de agora, é contagem regressiva. Dos 20 jogos, dos 21, 10 vitórias ou 9 vitórias e 2 empates. 10 vitórias. 10 vitórias, pessoal, para não cair. Olha o absurdo que é. É muito difícil, Dejaí, numa competição que é uma Série B, que exige muito do atleta, exige muito do time. E lembrando assim, que vai ter 10 jogos em casa. Suponhamos que o Sampaio vença todos os seus jogos em casa, ele escapa do rebaixamento. O problema do Sampaio é que está tropeçando muito dentro do Castelão. E não tem feito bons jogos fora de casa. Então, começa a preocupar. Mas com a chegada da nova comissão, de repente vai haver uma reformulação. Aí tá, o treinador também vai pegar o carro em movimento e vai tentar trocar o pneu, como o Roberto Fonseca fez. Mas a situação não é tão favorável assim. Mas a gente acredita, ainda há tempo. Dois jogos para terminar o retorno e depois mais 19 no segundo turno. Vamos acreditar que tudo é possível. Aqui, no Esporte Guará, nós somos realistas e falamos o que nós enxergamos. Até porque ninguém recebe nada de ninguém. Essa é a moral da história. Aqui no Esporte Guará, não tem negócio de 200 reais aí, presidente, 100 reais aqui que eu tenho que botar gasolina aqui, não. Aqui a gente fala a real. E eu vou te falar uma coisa. Sabe o que está aparecendo? Com o que aconteceu em 2016. Terceiro técnico. Terceiro técnico. Terceira comissão que está chegando. Um Sampaio totalmente desorganizado administrativamente. E o que mais me deixa preocupado é... São dez vitórias que o Sampaio tem que ter para escapar da Série C. É muito triste. É preocupante. É preocupante. Saiu quem não era para sair. Está chegando um competente, mas que vai trocar o pneu com o carro andando. E vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Lembrando assim, que o Arlindo Maracanã vai dirigir a equipe nesse jogo de sábado diante do Boa Esporte. Inclusive já viajou, levando na bagagem alguns jogadores, como o Adair Lucas, que de repente vai ganhar uma chance no time titular. E o Paulo Roberto já assumiu a equipe lá em Sorocaba. Ele viaja com a delegação para Varginha, mas só vai assumir a equipe no jogo aqui diante do Cristiano no Castelão. Rapaz, parece piada. Tanto que desde aí, antes de eu falar, ele já sorriu. Porque ele sabe que nós tivemos em atrasamento. Parece que ele me contou uma piada. Como é que o cara cai numa noite, gente? E no outro dia o cara já está em Sorocaba. Cara, eu vou te falar. E o Sampaio já está na Série B há muito tempo. Já era para ter entendido como funciona. E esse tipo de trairagem não cabe no esporte. Mas enfim. Amanhã, mais informações que eu tenho certeza que vem mais coisas do Sampaio por aí. E infelizmente, para variar, é uma administração muito complicada. Vem aí, Danilo, para o Fenômeno. Que horas são? 12 e 26 aqui. Danilo, o Fenômeno do Quixaba. Só quero agradecer. Bate o alô do Deja rapidinho. Não, não precisa nem o alô. Hoje, deixa para amanhã. Só quero agradecer aqui, seu Raimundo. Que é o pai do Juninho Guará. Seu Raimundo da Farinha, lá da Cidade Operária. Ele mandou uma farinha para mim, lá de Pinheiro. Farinha crocante. Esse é o Raimundo. O senhor mora no meu coração, rapaz. Epa, tu ferrou um quilo de farinha. Aquele barco do senhor, lá no Mangue Seco, ganha todas as regatas. Ei, seu Raimundo, um abraço para o senhor. Rapaz, tu larga de ser traíro. Tu estava me dizendo que o barco afundou duas vezes aqui nas outras competições. E a farinha está ali, rapaz. A farinha está ali. Tu ferrando até a farinha. Ei, rapaz, tchau! Tchau! Tchau!